Só basta ser rico Só basta ser rico Só basta ser rico Eu e os meus niggas Só queremos ser rico Já vivemos de tudo um pouco Já vendemos qualquer mão Até quando lá na banda disseram Esses putos são todos loucos Mas pobre eu não morro Não tô satisfeito porque tudo que eu vivo é pouco Só basta ser rico Nós queremos ser rico Nos deixa ser rico Esse sonho pra mim é lindo Todos os dias corro atrás da paga no caminho Eu me sinto cansado porque tudo que eu vivo é bocado De tanto querer dinheiro No bobo e no banco Eu me sinto retardado Retardado Se esse ano o Arielton não se fero Um milhão vai deixar de se amular Não vai ser rico Deixa o meu niggas em paz Porque todos eles já estão farto Quem fala muito errado Quem fala muito erra é por isso que a gente se mantém calado Se o assunto for pra que a gente tá do teu lado Mostro os meus dentes porque com dinheiro na mão Todo mundo fica chafrado O pão estava dia a dia de lado Porque ela só fala bem de mim quando o bolso tá recheado E na pobreza os meus niggas ficam sem saldo Qualquer mão é recebido Porque vai ser paiado E quando tudo é paiado os meus niggas ficam desnorteado Só basta ser rico Eu e os meus niggas Só queremos ser rico Já vivemos de tudo um pouco Já vendemos qualquer mão Até quando lá na banda disseram Esses putos são todos loucos Mas pobre eu não morro Não tô satisfeito porque tudo que eu vivo é pouco Só basta ser rico Nós queremos ser rico Nos deixa ser rico Esse sonho pra mim é lindo Eu e os meus niggas já fizemos quase tudo Mas agora só basta ser rico Diva seu senhor, me tira daqui Porque na pobreza tudo é esquisito Pai, eu tudo que posso Deixo o conto nervoso Porque vendo tudo que ela me dá Se a foda é só Deus que pode me julgar Eu sei que a cota fala Mas existe problema não é molado que só dinheiro pode resolver Vendo tudo que tenho mesmo quando nada eu tenho Porque pobre eu não posso morrer Dinheiro na minha mente Se fala mais alto deixo todo mundo de lado Rigas é pra mim é tipo bolo Eu só quero provar uma fatia Eu não tenho férias Faço morração todos os dias Ando mesmo num sol Tipo Paulo e Chaves Que se a lixa eu já sou preto Faço isso porque na pobreza eu não pertenço Faço isso porque na pobreza eu não pertenço Se eu pequei mais tarde eu me arrependo Mas eu só quero ser rico Só quero ser rico Mãe GANG MUSIC GANG MUSIC GANG MUSIC GANG MUSIC